Dizem-nos, para cada valor de x, determina se este pertence ou não ao domínio da função f. E temos aqui a expressão da função f. Proponho que parem o vídeo e tentem primeiro avançar sozinhos. Muito bem, então aqui não nos é dado explicitamente o domínio da função f. Mas quando isso acontece, significa que estamos a considerar o maior conjunto possível que pode corresponder ao domínio da função f. O que é que queremos dizer com isso? Significa que vamos considerar que pertence ao domínio qualquer valor de x, para o qual, se eu lhe aplicar a função f, vou obter um valor bem definido para f de x. Ou seja, estamos a dizer que quando não nos é dado explicitamente um domínio de uma função, consideramos que o domínio dessa função irá corresponder a todos os valores de x, todos os valores reais, que tornam esta expressão bem definida. Então, vamos ver o que acontece quando consideramos estes valores de x. Será que menos 5 pertence ao domínio da função f? Bem, vamos ver o que acontece quando determinamos f de menos 5. Então, no numerador vamos ter menos 5 mais 5, menos 5, mais 5. E no denominador vamos ter menos 5 menos 3. Onde encontrarmos o x, substituímos por menos 5. Vamos ter menos 5 menos 3. E isto é igual a 0 no numerador, aqui vamos ter 0, a dividir por menos 5 menos 3, que é menos 8. E agora vêm aqui um 0 e podem, à partida, ficar preocupados, mas este 0 está no numerador. E, portanto, isto tudo corresponde apenas a 0. E 0 é um valor perfeitamente definido e, portanto, válido para f de x. Portanto, menos 5 pertence ao domínio da função. E 0? Será que 0 pertence ao domínio da função f? Parem o vídeo e tentem perceber isso sozinhos. Muito bem, então quanto é que será f de 0? Ora, no numerador vamos ter 0 mais 5. Vamos ter 0 mais 5. E no denominador vamos ter 0 menos 3. 0 menos 3. Ou seja, menos 5 terços. E, mais uma vez, temos um número perfeitamente legítimo para o valor da função. Portanto, quando o x é igual a 0, a função está bem definida e 0 pode pertencer ao domínio. 0 pertence ao domínio da função f. E 3? Será que 3 pertence ao domínio da função? Parem o vídeo e tentem perceber isso sozinhos. Ok, então agora temos f de 3. Quanto é que isto vai ser? E quando x é igual a 3, podem já estar a sentir alguns sinais de aviso na vossa cabeça sobre o que vai acontecer aqui no denominador. Mas vamos avançar com calma. Ora, vamos ter 3 mais 5. Vamos ter 3 mais 5 no numerador. E no denominador vamos ter 3 menos 3. 3 menos 3. E, portanto, isto vai ser igual a 8 sobre 0. Agora, o que é 8 a dividir por 0? Bem, não sabemos. É uma daquelas coisas que não está definida na matemática. Não sabemos o que acontece quando se divide alguma coisa por 0. E, por isso, a função não está bem definida quando o x é igual a 3. Logo, 3 não pode pertencer ao domínio da função f. Vamos ver outro exemplo. Agora, dizem-nos, para cada valor de x, determina se este pertence ou não ao domínio da função g. E temos aqui a expressão da função g. Portanto, o mesmo exercício, outra função. Temos estes valores de x para testar. E sugiro que parem o vídeo e tentem, mais uma vez, avançar sozinhos. Muito bem. Então, primeiro temos o x igual a menos 3. Será que este valor de x pertence ao domínio da função g? Será que quando o x é igual a menos 3, obtemos um valor legítimo, bem definido, para esta função? Ora, vamos ver. g de menos 3. Quanto é que isto será? Isto vai corresponder à raiz quadrada de 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 3. Ou seja, a raiz quadrada de menos 9. Mas não sabemos determinar a raiz quadrada de um valor negativo. Portanto, a função g não está bem definida quando x é igual a menos 3. Logo, menos 3 não pode pertencer ao domínio da função g. E zero? Será que zero pertence ao domínio da função? Vamos ver g de zero. g de zero vai ser igual à raiz quadrada de 3 vezes o x, que agora é zero. Portanto, 3 vezes zero. Ou seja, é igual à raiz quadrada de zero. E a raiz quadrada de zero é igual a zero. Portanto, temos um valor bem definido. E zero pertence ao domínio da função g. E 2? Será que 2 pertence ao domínio da função g? Ora, g de 2 vai ser igual à raiz quadrada de 3 vezes 2. E isto é igual à raiz quadrada de 6, o que, mesmo 6 não sendo um quadrado perfeito, é um valor bem definido, é um valor real. Portanto, 2 pertence ao domínio da função g. Vamos ver um último exemplo. Então, temos outro exercício semelhante aos anteriores. Temos aqui a função h e 3 valores de x que temos de testar, que temos de perceber se podem ou não pertencer ao domínio desta função h. Mais uma vez, parem o vídeo e vejam se conseguem avançar sozinhos. Muito bem. Então, primeiro vamos trabalhar aqui o x igual a menos 1. Ora, h de menos 1 vai ser igual a quanto? Vamos colocar aqui o menos 1 e vamos ficar com menos 1 menos 5, tudo ao quadrado. E isto vai ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, o que é igual a 36, o que nos dá um resultado perfeitamente válido. Portanto, a função h está bem definida quando o x é igual a menos 1 e menos 1 pode pertencer ao domínio de h. E agora o 5. Será que 5 pode pertencer ao domínio de h? Vamos ver. h de 5. Isto vai ser igual a... Sempre que virmos um x, vamos substituí-lo por 5. Vamos ficar com 5 menos 5 ao quadrado. E agora podem ficar um pouco preocupados porque estão a perceber que aqui vamos ter um 0. Mas reparem que não estamos a dividir por 0. Estamos apenas a pegar um 0 e a elevá-lo a 2. E isso não é nenhum problema. 0 ao quadrado está bem definido. É igual a 0. E, portanto, h de 5 está bem definido. 5 pode pertencer ao domínio da função. Então, e x igual a 10? Será que pode pertencer ao domínio da função? Vamos ver se h de 10 está ou não bem definido. Vamos ter 10 menos 5 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, que, por sua vez, é igual a 25. E, mais uma vez, temos um resultado perfeitamente legítimo. h de 10 está bem definido e 10 pode pertencer ao domínio da função. E terminamos. Tchau. 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 Tchau.